E o quanto a tecnologia vai nos revelar coisas que a gente não sabe hoje, não te dá uma certa tristeza de que um dia a gente vai morrer e não vai ver nada disso? Dá uma tristeza. Eu penso nisso pra caralho. Dá uma tristeza, sim. Eu penso nisso pra caralho. Consegui tirar uma tristeza desse cara? Não, eu preciso dar uma tristeza. O cara mais feliz do mundo, consegui. Não, cara, mas pensa o seguinte, cara, olha que momento que nós estamos vivendo também, né? Eu penso assim, né? É, mas eu sempre penso, imagina 2.500. Como que vai estar a humanidade, né? É, como eu queria ver esse negócio rolando. Tá acontecendo, isso aí é verdade, dá uma certa amargura no coração. Por isso que eu tô lendo aquele livro A Decodificadora, da mulher que descobriu como editar o código genético do ser humano. E se tudo der certo, a gente vai ser imortal. Vai ser, aí, ó. Aí vamos editar os nossos códigos do computador ali. Caio vai editar ali, ó. E a gente vai viver pra sempre. Vai poder ver tudo o que tá acontecendo. Vamos ver o que que acontece lá em 2.500, né? Caralho. E aí E aí E aí